Imagina ganhar um salário mínimo por mês e descobrir que tem um débito de quase 37 mil reais. Foi isso que aconteceu com Marta. Ela foi surpreendida com descontos indevidos feitos pelo INSS na pensão que recebe. Olha, a gente vai cortar, a gente vai dar um desconto porque você recebeu indevidamente. Aí eu disse a ela, por quanto tempo? Ela, pelo resto da sua vida. Eu digo, pelo resto da minha vida, eu recebi por cinco anos, você vai descontar pelo resto da minha vida? Aí eu aceitei também, mas quando eu fui ver um desconto de mais de 200 reais, eu fiquei tirando por mês 516 reais e ela descontou 200 e alguma coisa. Aí foi quando eu tive que procurar ajuda na defensoria. Com o filho autista e as contas apertadas, a viúva só conseguiu uma solução depois de uma decisão da Justiça Federal. O INSS foi condenado a devolver os valores descontados com juros e correção monetária. Depois que o índice nasceu, eu vi que eu tenho que lutar mesmo e eu luto mesmo. Se eu tiver de ir atrás, buscar, com a verdade mesmo, sempre, mas eu vou. Já no caso da Ana Carla, o problema foi outro. Ela deu entrada em um benefício de prestação continuada, o BPC, para a filha que nasceu com microcefalia. Mas acabou tendo o pedido negado pelo Instituto Previdenciário. E por que não a minha filha também, que é portadora de deficiência, porque ela não tem o direito? Na Justiça Federal, a determinação foi para que o INSS conceda o benefício à filha de Ana Carla e pague os valores atrasados com juros. Concedido o benefício, inclusive foi dado uma tutela de urgência. O INSS, sete dias depois da sentença, já implantou o benefício, não recorreu. E a parte teve a condição de receber imediatamente esse benefício, inclusive recebeu um valor de atrasado de pouco mais de R$ 7 mil. Tanto Marta quanto Ana Carla conseguiram seguir adiante e já estão recebendo normalmente os benefícios. Elas também receberam os valores atrasados. O pagamento foi liberado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª região. Se trata das chamadas requisições de pequeno valor. Na prática, RPV é um tipo de requisição para que a fazenda pague o valor que foi determinado em uma condenação. Isso acontece quando a quantia não ultrapassa 60 salários mínimos. São débitos judiciais, são valores devidos pela fazenda pública, através das suas autarquias e fundações. Então esse valor é repassado pela Secretaria do Tesouro Nacional, via Conselho da Justiça, para que os tribunais possam realizar esse pagamento. De acordo com o chefe do setor de precatórios do TRF-5, o repasse gera um impacto imediato na economia e cerca de 25 mil pessoas por mês são beneficiadas na 5ª região. O ano passado nós realizamos um pagamento em torno de R$ 1,5 bilhão em requisições de pequeno valor. Para este ano, há uma estimativa que esse valor chegue a 1,8 bi. Isso aí a gente vai assegurar o pagamento a uma quantidade expressiva de beneficiários que chega em torno de 300 mil pessoas por ano só com esse pagamento de RPVs. Para saber se o pagamento da sua RPV está liberado, é só acessar o site do Tribunal Regional Federal da 5ª região. E não se esqueça de acompanhar as notícias do TRF-5 nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri